Pinto da Costa comentou a contratação de Otamendi pelo Benfica. O presidente do futebol com o Porto diz que nunca esteve interessado no jogador. Pinto da Costa revelou mais uma vez que não tem memória curta. O antigo jogador do futebol com o Porto, Otamendi, veste-se agora de vermelho e muito se falou no interesse dos dragões no central de 32 anos. Agora, com Otamendi no Benfica, Pinto da Costa faz uma revelação e relembra os momentos gloriosos do central no dragão. Nunca foi uma opção, nem sequer abordada, nem nos foi oferecida. Podia alguém dizer assim, olha, vocês estão interessados no Otamendi? Não, e Otamendi é um jogador com história no futebol com o Porto. O Otamendi faz parte daquele grupo que venceu, a Liga Europa, que levou aquele banho de chuveiro de baixo para cima lá na luz quando fomos campeões, que foi dos que mais festejou e sentiu essa vitória. Portanto, é um jogador com história no futebol com o Porto. Este não foi o único ataque de Pinto da Costa ao Benfica. O presidente do Futebol Clube do Porto criticou o apoio de António Costa à recandidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica. Por que é que não o surpreendeu? Porque sabia que ele sempre apoiou, e ele admira, mas como já não estavam alguns, se calhar no Banco de Portugal não é permitido, senão seriam lá outros. Mas acha que foi um erro de cálculo do António Costa apoiar um presidente que tem tantas dívidas, por exemplo, à banca, neste momento? Não faço ideia, se calhar ele acha que são poucas. Não sei qual é o limite para ele. O governo está sempre a meter tantos milhões, tantos milhões no banco, se calhar entendem que o que o presidente do Benfica ficou a dever à banca, que não tem significado. Mas não só de críticas se fez o discurso de Pinto da Costa. A continuidade de Sérgio Conceição no futebol com o do Porto ainda é uma incógnita. Numa altura em que falta menos de um ano para o contrato do técnico acabar, o presidente dos Dragões deixa uma garantia. É evidente que a minha vontade, toda a gente sabe que ele continua. Vamos deixar passar este período e temos combinado um diálogo, porque penso que no projeto que temos para o Futebol Clube do Porto, depois da tempestade vem a bonança e naturalmente que depois dos períodos difíceis em que vivemos e em conseguimos em três anos ganhar dois campeonatos, e sabe-se bem porque não foram três em três, é justo também que ele possa continuar a dar todo o seu trabalho e o seu talento ao Futebol Clube do Porto com tempos mais fáceis. Pinto da Costa quer manter Sérgio Conceição e o técnico deseja realizar as vontades do presidente. Cada prémio que eu recebo, e são três Dragões de Ouro, um como jogador e dois como treinador, tem a ver com aquilo que eu dou ao clube, que tanto me diz, que tanto amo, como toda a gente sabe. E o Sr. Presidente teve essas palavras para comigo, sempre que ele quiser, ou a partir do momento em que ele quiser e que esteja aqui, eu estarei sempre com ele ao lado dele. Sérgio Conceição foi um dos elementos do Futebol Clube do Porto que venceu um Dragão de Ouro. O português foi premiado como treinador do ano. Já Corona foi distinguido como futebolista do ano, Pepe como atleta do ano e os Super Dragões como parceiro do ano.